Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício e eu estou vagando um pouquinho na internet para pegar alguns conceitos fundamentais da geometria. Vamos lá aos conceitos, estamos aqui no site do professor marcosvargas.com.br. Vamos lá, eu tenho também o meu, mas vamos ver aqui o que ele fala. Ele fala assim, os elementos fundamentais da geometria são o ponto, a reta e o pano, ok? O ponto, o ponto, a gente já viu isso em sala, mas é importante notar, a característica do ponto, ele é representado pela letra maiúscula, ok? Ponto A. Nós temos já a questão da reta, é formada pela sucessão de pontos. O legal é que numa reta a gente tem vários pontinhos, ou seja, infinitos pontos numa reta, beleza? Ou seja, e a gente vai indicar uma reta pela sua representação minúscula, a letrinha, olha aqui o A. E o plano, talvez o conceito mais complicado é o plano, né, pessoal? Porque o plano, ele, se a gente for imaginar, é um conjunto formado por infinitos planos e retas. Dentro de um plano, você tem um monte de retas. Um plano qualquer, você vai encontrar um monte de retas, infinitos planos, pontos infinitas retas. E o plano é simbolizado por essa letra grega, que é a alfa. Também nós temos o beta, opa, a letrinha beta, né, ok? É, alfa, beta e nós temos o gama, que é esta aqui, beleza? Um outro conceito que a gente tem, vamos lá, um pouquinho para frente, nós temos lá, não, é aqui, aqui, vamos lá. É, há uns conceitos, olha, a reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados, olha, aqui nós temos a reta R, ok? Essa aqui é a reta T, a reta, ela pode ser tanto vertical quanto horizontal, ela pode ser também, é, inclinada, olha, ok? Ela pode ser inclinada, ok? Ela pode ser também concorrentes, quando elas, o que que são retas concorrentes? Elas passam por um ponto comum, se você olhar aqui, ó, temos um ponto comum entre as duas, esse ponto pertence a essa reta como essa, ok? São as retas concorrentes. Nós temos as retas paralelas, são aquelas que nunca se cruzam, ó, não passa nenhum ponto comum entre elas, ó, retas paralelas, nós temos as ruas paralelas, tá? Nós temos as, nós temos as, nós temos as retas chamadas de transversais, as transversais são aquelas retas que você, um par de retas transversais, são aquelas que porventura em um determinado momento se cruzam, ok, ó, eu posso ter, ó, uma, é, se eu fizesse aqui, opa, desculpe, se eu fizesse uma reta aqui, ó, uma aqui, outra aqui, eu poderia dizer que essas são paralelas. Agora, se eu pegar essa reta, e fazer uma aqui, e a outra eu inclinar um pouquinho, vejam, em um determinado momento, elas vão se cruzar, ou seja, essa aqui é a característica da reta transversal, ok? E só esquecendo de falar, né, nós temos as retas perpendiculares, são aquelas que formam um ângulo de 90 graus, ok? Nós temos aqui, ó, pra vocês, pra até mostrar, ó, aqui tem a rua da escola, nossa escola é mais ou menos aqui, ó, escola Dona Branca, em Curitiba, e nós temos várias ruas, que são próximas, ó, se a gente tem que pegar aqui a Erasto Gertner com a Nicarágua, elas são ruas paralelas, tá? Veja aqui pra mim, ó, nós temos aqui a Teodoro Guibur com a Luísa Piranil, ó, elas formam um ângulo de 90 graus, e essas duas são perpendiculares, você vê aqui a rua do Dona Branca, da escola, nós temos uma inclinação, ó, é uma reta que não são paralelas, né, tem a característica bem de uma rua transversal, vamos pegar mais uma aqui, vamos lá, vamos diminuir, isso, tá, vamos lá aqui comigo, ó, eu tenho a rua Miguel Nácer, beleza? Com a 29 de julho, se você olhar as duas, elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, aqui, essa é uma rua perpendicular, tá bom? Essas que são inclinadas, que a gente vê aqui, elas têm todas as características de ruas transversais, Erasto com a Nicarágua paralelas, ok, essa rua aqui com essa aqui é paralela, a Luísa aqui com o Valdemar é paralela, a Luísa, se nós vamos pegar o Teodoro Guibur com a Luísa, se elas formarem um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular, tá bom? É isso aí, pessoal, só lembrar aqui, ó, lembrar um conceitinho a mais, nós temos lá o segmento de reta, que são pedaços de retas, porque a gente já trabalhou com vocês a questão de retas que nunca terminam, né, então poderíamos ter assim a representação do segmento de reta assim, ó, com uma flechinha pra cá, uma flechinha pra cá, o segmento nunca para, temos o ponto A e B, esse é um segmento, uma semirreta representação, nós poderíamos ter aqui o segmento de reta AB, ó, com um tracinho em cima, RS, também com um tracinho em cima, a reta que tem os contêmios pontos Q e P, ok? Tá? Vamos lá. Aqui nós temos as semirretas, olha aqui, aqui eu tenho a semirreta P, a semirreta que começa no ponto P, então vamos pegar o ponto P, significa que a reta, ela dá a sequência pra lá, ela começa no P e vai pra lá, então a representação dela seria assim a semirreta, já essa retinha aqui, ó, ela começa no ponto P e não tem fim pro lado de lá, né, correto? Então ela seguiria, vai embora, e aqui também, ó, então eu faria assim, ponto Q com uma semirreta. É isso aí, pessoal, beleza? Conceito dado, dê uma olhadinha no vídeo, é legal, interessante, pra gente poder conversar depois em ensaio. Um abraço, eu sou o professor Maurício, e se você gostou, você que é meu aluno, dá um minquinho ali pra mim, pra que a gente possa, de repente, ajudar outras pessoas também. Um abraço!